Olá pessoal do programa Por Você, nós estamos na RedeTV em São Paulo. Eu estou ao lado do diretor Marcos, ele é diretor do programa Ritmo Brasil. E aí Marcos, tudo bom? Tudo bem, obrigado pela presença. Bom, vamos falar dessa nova fase do programa Ritmo Brasil. Antes gravado externamente e agora ganhou um estúdio. Um estúdio que é tido pela Fá como uma casa, uma sala de estar. Como é que é essa transição agora, vindo para o estúdio? Como é que é a expectativa, não só dela, mas de você também como diretor e de toda a produção? Você sabe que é uma alegria para todos nós, né? A Fá está muito feliz e toda a equipe também, porque vindo para o estúdio, o programa fica com uma identidade mais marcada, identidade que a gente fez questão de respeitar a identidade da Fá. Então tem Fá no cenário, tem Fá nos quadros do programa, tem Fá, em cada detalhe que você vir aqui, você vai perceber a Fá. A gente respeitou essa identidade e o programa firma uma identidade, estando toda semana no cenário. E a gente está muito contente com essa nova fase do Ritmo Brasil, espero que vocês gostem. Bom, agora eu estou aqui ao lado da apresentadora Fá Morena, que vai contar novidades para nós a respeito do novo Ritmo Brasil. Não é isso, Fá? É, Zez, obrigada, Tata, pelo espaço. Nossa, muito gostoso o apoio de todos vocês, né? E eu espero que vocês assistam o novo Ritmo Brasil e novo cenário, quer dizer, novo cenário, porque eu tive cenário há muito tempo, né? Depois fiquei 11 anos na estrada, fazendo só externo, externo significa que eu ia aos lugares, né? Eu não tinha um estúdio para trabalhar. E aí, de um ano e dois meses, mais ou menos, o diretor artístico da RedeTV me convidou para voltar para o palco, eu achei divino e nós estamos aí no projeto há um ano e, graças a Deus, a coisa começou, né? Agora, Fá, você vai completar 11 anos de programa, é isso? 11 anos de Ritmo Brasil, mas antes eu tinha o Almoço com os Artistas, né? Que eu trabalhei 3 anos, que era um programa de entretenimento e de variedades. E o Ritmo Brasil ganha, além do cenário, uma banda agora também, que é uma novidade, né? Pois é, veio o pacote completo, então deixa eu explicar. Então eu tenho esse cenário que é minha cara, porque eu adoro essa coisa aconchegante, sofá, café, receber artistas com carinho, né? Aí, de última hora, o Marcos falou, Fá, que tal eu conseguir umas meninas que estão super afim de tocar no Ritmo Brasil? Eu falei, ai, Marcos, eu não quero uma coisa que destoie do nosso projeto, né? Que é essa aconchegância. Aí ele falou, não, a gente faz o ensaio, nós fizemos um ensaio para estrear e já trazemos as meninas. Eu já gostei da ideia de ser um trio feminino, achei bonito. Daí, quando ele trouxe, eu fiquei babando, né? Adorei, eu falei, ah, já estão dentro. A mesma coisa aconteceu, mas isso a gente já tinha planejado, que é o meu secretário de palco, que vai me ajudar com as coisas do... Ainda mais que eu vou fazer café, servir bolo, tem que ter um ajudante, né? Vai me receber, né? Receber os convidados. Então, tá assim, bem diferente, e com vários quadros diferentes também. Vai ter o Bolachão também, que o Bolachão é um quadro em que a gente mostra uma música que era tocada em disco de vinil, né? Então, são músicas que foram consagradas e, através dos tempos, nunca morreram e nem vão morrer, porque são músicas boas, né? Então, a gente vai mostrar em cada programa uma música diferente. Fá, então, muito sucesso nessa nova fase, na estreia do novo cenário e tudo de bom pra vocês, tá bom? Muito obrigada, obrigada de novo pelo espaço, viu? Beijo no coração de todo mundo e não se esqueçam, Ritmo Brasil, nesse sábado, na Rede TV, tô esperando vocês. Bom, pessoal, nós vamos encerrar a matéria por aqui, nesse novo cenário do Ritmo Brasil. Tata, a gente se vê numa próxima. Tata, a gente se vê numa próxima.